Sejam bem-vindos a Hits Design Fala galera, beleza? Aqui tá falando, é o Lipe E hoje tô aqui no começo do vídeo, galera, pra tá dando alguns avisos sobre o X1 aqui O primeiro aviso é que o Tio Sept, ele acabou esquecendo de gravar Speed Ele acabou esquecendo e também ele não tava com tempo de fazer o texto Ele me explicou lá o motivo dele lá, porque ele tava sem tempo Então o meu banner tá com um texto, que é o nome dele Que era pra gente fazer, eu era pra mim fazer o banner com o nome dele E ele fazer o banner com o meu nome Mas ele acabou não tendo tempo pra fazer o banner com o texto Então ele fez somente o banner sem texto E pra tá voltando em quem ganhou, galera É só clicar aqui nos cards aqui em cima, que vai tá aparecendo já já Ou já tá aparecendo agora pra vocês Pra votar quem ganhou É só você clicar aí e votar em quem você escolhe vencedor Então, o Sept não gravou Speed Ele acabou esquecendo Então é isso, galera Fiquem com o vídeo Fui! 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 Yo, listen up, here's a story About a little guy that lives in a blue world And all day and all night and everything he sees Is just blue like him, inside and outside Blue his house with a blue little window And a blue Corvette and everything is blue for him And himself and everybody around Cause he ain't got nobody to listen I'm blue, da ba dee da 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 Yeah, I'm blue, da-ba-dee-da-ba-da Da-ba-dee-da-da, da-ba-dee-da-ba-da I have a blue house with a blue window Blue is the color of all that I wear Blue are the streets and all the trees are too I have a girlfriend and she is so blue Blue are the people here that walk around Blue like my Corvette, it's standing outside Blue are the words I say and what I think Blue are the feelings that live inside me I'm blue, da-ba-dee-da-ba-da Da-ba-dee-da-ba-da, da-ba-dee-da-ba-da Yeah, I'm blue, da-ba-dee-da-ba-da Da-ba-dee-da-ba-da, da-ba-dee-da-ba-da I'm blue Da-ba-dee-da-ba-da Yeah, I'm blue, da-ba-dee-da-ba-da Transcrição e Legendas por Quintena Coelho